E ele não fosse um DJ, ele era envolvido E ele não fosse um DJ, ele era envolvido O DJ Ahá, é DJ de batido 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 O DJ, o DJ de batido O DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ E aí, mano, o Rick D.A. Dá-me ter umas cliques, a danada E ele não fosse um DJ, ele era envolvido E ele não fosse um DJ, ele era envolvido O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ Ahá, é DJ de batido O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ Amém.